E tem uma outra atração muito legal que o SBT Interior tá apoiando, tá apresentando pra você. SBT Interior é sempre um dos melhores eventos, né? Vamos falar do que? Festival, várias atrações gastronômicas. Hoje a gente fala do Dom Ramon, vamos ver. O Dom Ramon é uma junção da Garage 50, em parceria com o Barracão e o Quintal Cultural. E a gente veio pra trazer o melhor da brasa e do defumado pra vocês. O conceito do Dom Ramon é servir uma comida na brasa pra vocês. O hambúrguer é uma comida que você consiga comer com a mão, tenha facilidade, seja fácil. E pro Quefest, a gente tá preparando um hambúrguer na brasa e um croquete pra acompanhar a cerveja. E pra você poder juntar com seus amigos e aproveitar o máximo. Eu não me culpo pelo meu tempo perdido, nem pelas tretas que arrumei pra defender o que era meu. O Dom Ramon nem foi lançado ainda, mas o McQueen provou a degustação e assina embaixo. Em primeira mão, eu vou trazer aqui um hambúrguer pro McQueen experimentar junto com o croquete. Vamos aguardar a opinião dele aí, que é o nosso novo ícone da música. Pode vir que eu vou. Sou deboísta na unida, um cara bom de coração. Mas um vacila não. Sem sair do programa, é uma coisa que você acha. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O Q Festival vai estar sensacional, lembrando que será no dia 27 de outubro no Arasatuba Clube. Ingressos já estão à venda pela internet, guicheweb.com.br e em vários pontos de venda fixos em Arasatuba. Outras informações, qfestival.com.br.